Se inscreva no canal e ative o sininho Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E pro Gabriel é nada, tudo Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha! Sim! Pum! Gabriel, 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 Gabriel E aí pessoal, seu Gabrião de Comércio? Sim! Feliz aniversário, sim! Hoje é 20 de março, tô fazendo aniversário de 25 anos É sim, eu tô fazendo aniversário hoje Vocês vão dar parabéns pra mim, sim! É, eu já tô com mais 50k, tô rumo ao 100k agora, sim! É, e agora aniversário a gente tem um respondendo inscrito super especial Sim, um super respondendo inscrito, sim! É, já faz um tempinho que eu respondo as perguntas E agora eu voltei agora a responder as perguntas Sim, é, eu deixei duas perguntas pra responder aniversário Sim, esses perguntas de outubro até o FBA também Enquanto isso, pô, eu respondi novamente as perguntas que já respondi Agora vão responder perguntas novas Sim, vão dar um feliz aniversário pra mim E vão que vão também Sim, eu já tô fazendo 25 anos hoje Hoje é 20 de março, 24 É, sim aniversário, eu tô aqui com super respondendo inscrito Vão responder esses perguntas Muitas perguntas vão responder, sim! É, vão ser muitas perguntas em um vídeo, sim! É, sim! É, que a gente... É, muitas perguntas em um vídeo Que vocês mandaram nos vídeos em hoje também, sim! Que a gente vai responder finalmente agora, sim! É, nos 5 últimos vídeos que eu respondi novamente Agora nesse aqui eu vou responder as perguntas As... As suas perguntas agora, sim! Nos últimos vídeos, sim! Vão ser muitas perguntas em um vídeo, sim! Em cinco vídeos de outubro, novembro, dezembro Dezembro de Anísio Gay, janeiro, fevereiro de Anísio 4 Sim, vamos responder as perguntas Duas perguntas em um vídeo Sim, então vão que Vamos, vamos responder As perguntas no meu respondente Super especial dos aniversários, 25 anos E mando parabéns aí E maior, nós perguntas Que a partir de agora já estamos lutando A responder as perguntas Agora, sim, de uma forma inesta Agora, a partir De especial de aniversário Também, que vão responder muitas perguntas Uma vez, mais perguntas que eu vou responder No próximo vídeo, então Vão que vamos também, sim Respondendo inscritos, sim Super especial de aniversário De 25 anos, então Vão que vamos 021 WNCraft Gabi, quando vai ter lá Divulgando o canal? Eventualmente Tem lá, jogando o canal, Zé É, às vezes faz o canal, às vezes Faça o Futebol em Live também É, sim É, quando dá, eu faço É Bucket, você pode fazer uma live Jogando o parque Inspirado no Minecraft? Eu acho que talvez Eu vou ver ainda Se um dia eu faço A live desse tipo aí também Davi, Davi Fadira Mente Milionária Oi Gabriel, pode me ajudar Não Eu quero que posso Em qual mundo será que você está falando? Do Minecraft ou de algum outro jogo? Fantasma GBR Boa noite Qual foi o primeiro jogo que você jogou? Abraço e com Deus É, o primeiro jogo que eu joguei Eu não lembro Eu acho que foi Crash Fã de Curte Se não me engano Foi Crash Que eu já joguei Primeiro jogo que joguei Gabriel Cardoso Tem uma pergunta Gabriel terá novidades para o meu canal Com o jogo novo especial? Sim, vai ter novidades em breve Se eu quiser também Sim, estou Estou preenchendo novas mudanças Para o canal em breve Sim, é Fazer mudanças Em identidade no meu canal Também Sim, trazer novos jogos Quando der Eu trago um novo jogo Se Deus quiser Gabriel Cardoso E Guilherme Game Oficial Mandou várias perguntas A primeira pergunta Do Guilherme Game Gabriel de Oliveira Você pretende Trazer jogos PC Eu vou ver Eu vou ver Se eu Um dia eu trago Já os PC É Eu estava Já faz tempo Que eu pensando Em casa também Mais uma pergunta Gabriel Qual foi o melhor jogo Do Roblox Que você já jogou É Estou acostumado Com o Dora Somente Eu vou ver Se eu consigo Zerar um dia Também o Dora Se eu quiser Também o Zero A outra pergunta Gabriel Se pretende Trazer Já o celular Eu acho que sim Eu vou ver Se um dia Eu trago Jogos Do celular Também Mais uma pergunta Quatro perguntas Do Guilherme Gamer Guilherme Gamer Você pretende Trazer Quais jogos Eu estou pensando Ainda Vou ver Se eu Estou pensando Em vários jogos Para a gente trazer Também Roblox Para a gente trazer Talvez Eu trago Ele terá algum Jogo tipo Fifa Eu não sei Qual jogo Mas eu vou ver Goose Play Y Gabriel Qual é o seu jogo Feliz que você mais gosta Eu vou ver Meu filhos são Minecraft e Crash Bandicoot Atualmente estou jogando Roblox Também Se eu coloco na lista Também Minecraft e Crash Bandicoot Agora Roblox Também Isaac Qual o seu youtuber Favorito É meu youtuber Favorito Eu acho que é o Quer Play Talmente Comprei mais Mais Que é Play Talmente Sim Meu youtuber Favorito É o Quer Play Isgold Qual é a sua época Do ano Favorito Minha época Favorito Do ano É a metade Do ano Quando Não tem Clássio Variado Minha época Favorito É Em que Abril Em setembro Que Em que Outubo Inverno Assim Que Não tem Cana Chuva Já Primeira Verão Só Quanto Do dia Jeff Do Violão Fala Gabriel Você é Sempre Irmão Qual Jogo Você Curte Mais Jogar Eu Estou Curtindo Minecraft Roblox Também Jeff Do Violão Isso Que Estou Curtindo Mais João Gay Do Oficial Galaxy Prefere Minecraft Roblox Eu Acho Que Eu Prefiro Os Dois Tanto Faz Eu So Prefiro Minecraft Roblox Só Acho Que Os Dois João João Grr Olha Só Mais João Galera Pergunta Qual É Seu Objetivo Objetivos Pergando É Perguntei Eu Não Sei Qual Objetivo Objetivo É Perguntei Muito Difícil Não Se Respondeu Põ Essa Se Respondeu Pode Ou Põ Essa É Caô Cesar Ferro Slime Blue Slime Purple Gab Na próxima Live Roblox Pode Jogar Que Você Convide Que Que Posse Eu Vou Convidar O Caô Se Deus Quiser Na Minha Próxima Live Roblox Se Deus Quiser Também Kenshin Recogame Salve Salve Gabriel Tudo em paz Do Sim Tudo em paz Kenshin Graças a Deus Um Piaço Um Dia Tu Irá Que A Genar Em Console De Pés Eu Vou Estou Pensando Para Ver Se Cargo Um Dia Esse Jogo Também Vou Ver Em Breve Vamos Para Próxima Pergunta Luta Bal Fort Of C MTN Qual É Só Resterilisão Eu Não Curto Resterilisão Atualmente Mas É Tanto Faz Eu Não Curto Resterilisão Atualmente Eu Vou Opular Essa Pergunta Que Eu Não Sei Marcos Luiz Chiquengam Qual Os Jogadores Futebol Florito É Meu Florito Com Certeza É Neymar Camisa 10 Com Certeza É O Neymar Camisa 10 É Neymar Os Melhores Jogadores Menezes Ledef Boa semana Do 7 Estou certinho Menezes Graças a Deus Sim Estou aqui fazendo Poder Escrever Especial Aniversário Responder Muitas Perguntas Uma Vez Agora Vamos Para As Perguntas Não Sobrados Quando Que Você Devolve Os Nossos Mods Gabi Sim Em breve Se Deus Quiser Também Eu Dar Mods Para Quem Aparece Mais A Live Quem Segue As Regras Tirei Mods Já Sontei Prima Vou Dar Alguns Para Quem Aparece Mais Que Segue As Regras Nossa Pergunta Agora Rafael Flor Esponja Pergunta Qual Jogo Florito Somente Estou Jogando Minecraft Roblox Esse Que É Jogo Florito Sim Favorito Também Crash Pante Curte Randon Brasil Nangai Qual É O Seu Gui Foi Já Respondi Já Pergunta Rafael Frosa Sim Respondi Vamos Para Próxima Pergunta My Crash For Brox Crash Pante Curte Próxima Pergunta Agora RB Americano Gabi Se Eu Não Sei Direito Mas Acho Que Portugal Resolvendo 525 Pensamentos Olá Gabriel Será Que Algum Dia Podemos Fazer Live Juntos Se Deus Quiser Podemos Fazer Live Juntos Ribeiro Games Oficial Qual Seu Fim Favorito Meu Fim Favorito Com Certeza É O Titanic É Hills Tales Gabi Como Seja Bom Também É Para Que Seja O Ano Que Meu Canal Que Está Muito Também Já Estou Com 50 Mil Estou Rumo A 100 Mil Agora Então Próxima Pergunta Spider Disp PH 979 Gabriel Você Namorado Ou Filho Eu Não Tenho Namorado Nem Filho Mas Tenho Mãe Pai Irmão É Tom Angel Eu Neve Neve Gabriel Que 1999 Dia 20 De Março Estou Fazendo 25 Anos Hoje Dia 20 É Wesley Por Terra Mandou Uma Três Perguntas Primeira Pergunta Boa Noite Gabriel Quais Jogos Eu Pretendo Trazer Sim Eu Estou Pensando Em Filho Fui Tear Sim É Eu Não Lembro Direito Segunda Pergunta Mesma Pergunta Quais Jogos Pretendo Trazer Já Respondi E A Terceira Pergunta Qual Se O Meu Desenho Favor Rito Eu Acho Que O Pica Pau Se Não Me Engano Pica Pau Meu Desenho Foi Rito Então É Isso Aí Respondemos Várias Perguntas Sim Foi Muitas Perguntas Nesse Vídeo Sim É Já Respondemos Tudo E Agora Vamos Dar As Perguntas Aqui Para Responder No Próximo Vídeo E Vão Dar Feliz Diversário Para Para mim E Tem Novidades Chegando No Canal Em Breve Agora De Esquadra Com 50 Meio Agora Vamos Como A Sem Esquadra Que Vão Deixar O Like Compartilhar Também Se Deus Quiser Vou Voltando Casais No Próximo Mês Abril Se Deus Quiser Também É Eu Fiquei Muitos Que Fiquei Muito Ocupado Mas Estão Voltando Então Obrigado Que É Se Aí É Vamos Fazer Nós Mudanças Radical Esse Canal Breve Também Sim Vão Ter Mudanças Breve No Canal Se Deus Quiser Também Sim Já Estou Falando 25 Anos Sim Breve Mente Vai Ter Mudanças No Canal Também Então Obrigado Que Espero Que Gostaram E Vai Ter Uma Live Já Tá É Já Tá Chegando Dia Da Live Desafio Bater 500 Parece Possível Vamos Tentar Vamos Ver Se Consegue Vão Tentar Vai Ter Que Esse Like 3 Hora Pode Ser Consiga Assim Pode Ser Vão Que Vão Também Já Tá Chegando Anário Especial Desversário Aqui No Canal Sim É Vai Ser Breve Mente Aí Nessa Semana Sim É Vai Tem Uma Especial Desversário Aqui No Canal Sim E Também 50k É Vão Que Vão Também Desafio Que Mais Em Três Horas Vão Compartilha Mais Deixar Um Like Também Dá Um Feliz Versário Pra Mim Obrigadão E Todos Que Assistiram Aí Também Sim Obrigado Mais Vez Pelos 50 Mesquises Agora Vamos Sem Mesquises E Até A próxima Manda Pergunta Para Responder No Próximo Vídeo Sim E Feliz Versário Manda Feliz Versário Pra Mim Que A Gente Estive Em breve Com Novos Vídeos Também Voltando As lives Se Deus Quiser Também Vão Voltar No Mês Que Vem As lives Também Sim Estão Voltando Se Deus Quiser No Mês Que Vem Então Obrigadão E Até A Próxima Feliz Versário Falou E Fui